Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar de um assunto que é de suma importância para o empregador doméstico. É o que ele deposita todos os meses referente ao depósito compensatório mensal do FGTS, aquela líquida de 3,2% que substitui a multa de 40% do FGTS quando o empregado é demitido sem justa causa. Mas, quando o empregado pede demissão ou é demitido por justa causa, o empregador doméstico tem o direito de sacar de volta tudo o que ele depositou na conta vinculada deste empregado referente ao depósito compensatório mensal. Esse percentual de 3,2% o empregador tem o direito de sacar, entendeu? Eu estou falando isso porque eu fui esta semana a Caixa Econômica Federal sacar um FGTS que eu tinha direito porque um empregado meu pediu demissão para sair do emprego e por incrível que pareça eu fui o primeiro empregador doméstico a ir nessa agência da Caixa Econômica Federal requerer tal benefício. É tanto que a funcionária que me atendeu, a princípio, ficou surpresa. Mas, quando ela abriu o sistema, lá tem as opções. Ela vai preenchendo os dados e você saca este dinheiro. Ele é depositado em uma conta. Se você tiver conta na Caixa Econômica Federal, ele é depositado na sua conta. Senão, a Caixa Econômica abre uma conta para você receber esse dinheiro. É muito simples. Basta você levar a rescisão contratual do seu empregado, ensinado por ele e por você, e um documento oficial. Basta isso, você se apresenta na Caixa Econômica, ela preenche todos os dados, você solicita o saque, que dentro de 5 dias úteis, o dinheiro é creditado em uma conta a seu favor. Pessoal, a parcela que eu estou me referindo é essa aqui. É o FGTS, identização por perda de emprego. É o depósito compensatório mensal que o empregador doméstico recolhe mensalmente. É um alíquido de 3,2%, que hoje equivale a R$ 35,20 por mês. Imagina aí, 12 meses, mais o décimo terceiro, mais um terço de férias. E caso o empregado peça demissão, ou seja, demitido por justa causa, quem vai receber todos esses depósitos é o empregador doméstico. O problema é que ele não está usufruindo desse direito e deixando o dinheiro lá depositado na Caixa Econômica Federal. A sorte dele é que o dinheiro está sendo corrigido e ele pode ser percebido a qualquer momento. Ele não prescreve. O direito de ele requerer a devolução desse dinheiro não prescreve. A qualquer momento ele pode solicitar a Caixa Econômica, este pagamento, independente de quando foi a rescisão contratual do seu empregado. Se tiver alguma dúvida, acesse o site www.direitodoméstico.com.br que lá tem o ícone verde, fale com Paulo Souto pelo WhatsApp. Mande sua dúvida que eu estou aqui prontamente para atendê-los. Tenham todos uma boa semana.